E dê o saber, o Espírito, para que conheceis a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O caminho de Deus. Dize-nos. É lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu. Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou. De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam. De César. Então Jesus disse. Daí, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, então hoje a igreja celebra a memória de São Justino, que foi um santo, que é até o século oitavo. É o quê? Padre da igreja. Certo? Os padres da igreja são muito importantes para a fé católica. São eles que dão a continuidade. Alguma análise dos padres da igreja seria como se os apóstolos tivessem a matéria do depósito da fé dada por Jesus. Né? Então Jesus deixou toda a matéria. Uma visão meio que aristotélica. E os padres da igreja deram forma. Foram quem foram os primeiros a fazer uma análise intelectual, teológica, de tudo que Jesus deixou para os apóstolos. Então isso é do século primeiro até o século oitavo. Os últimos são o São Beda, que a gente celebrou há um tempo atrás. Então São Justino é um filósofo, que era filósofo, primeiro na parte estoico, que é estoicismo, depois platônico. E como filósofo, ele gostava muito de uma apologia, de defender, né? Quando ele virou cristão, ele escreveu textos de defesa da vida cristã. E tem um texto muito belo, que está no catecismo, que ele descreve a missa, no século segundo. Claro, tirando os pormenores da missa, é exatamente como hoje. Então isso é uma prova que nós somos o mesmo povo de dois mil anos. Com a mesma palavra, o mesmo rito, a sucessão apostólica. Apesar de São Justino não ser sacerdote, é leigo, né? Mas o fato é que São Justino tem alguns textos muito belos, que mostram como a nossa fé é sólida e permanece como fio de ouro durante os dois mil anos, apesar de todas as mudanças, atualizações da igreja, apesar de todos os problemas que a igreja teve, né? Se nós buscarmos esse fio de ouro ao longo da história, ele é muito claro, né? É o Espírito Santo que guia essa igreja. Como que pode, até hoje, né? A gente ter um centro da Santa Missa tão semelhante a dois mil anos atrás. Mesmo que tenha tido o Conselho Vaticano II, que mudou alguns aspectos da missa, a gente vê que as coisas principais da missa, toda a liturgia da palavra, né? Ele descreve, até no Catecismo, depois como é que é a liturgia eucarística, a comunhão. Ele descreve detalhadamente a Santa Missa, no século II. Então, tem um poder extraordinário. E aqui, um poder de confirmação da nossa igreja, né? Que nós somos o mesmo povo. E como é que a gente descobre qual é a igreja mais plena, na verdade? É buscar o povo de antes e ver o que eles tinham. Quem tem tudo que aquele povo tinha, a palavra, o rito, né? A missa, somos nós. Então, claro que dentro do corpo místico de Cristo, outros cristãos participam de uma forma menos plena do que nós. Mas, se nós buscarmos nos padres da igreja, é evidentíssimo que a igreja católica é a igreja que tem a plenitude dada por Cristo, tá? No depósito da fé. É aqui, nós temos os sacramentos, né? As bênçãos, a cultura, a arte. Tudo para podermos ser santos. Pena que não valorizamos como deveríamos. Aqui na primeira leitura, a gente vê o momento em que Tobias sofre a queda das cacas, das fezes, dos pardais no olho, aquele que vai ficar cego, que é o motivo de todo o enredo desse livro. Esse livro não está na Bíblia protestante, porque ele foi, alguns dizem que ele foi escrito originalmente no hebraico, mas não existe nenhuma cópia hebraica, né? É um livro que a gente só tem em grego. E os protestantes tiraram todos os livros escritos em grego. Mas é um livro belíssimo, um ensinamento sapiencial belíssimo. Tem... Aqui já começa em que Tobias duvida da mulher, porque ela ganhou aquele cabrito, né? De onde vem esse cabrito? Além do que ela recebeu o salário, além disso, ela ganhou algo a mais. E ele não acreditou, ela dizendo que é um presente. E depois ela... Ela vira para ele, termina a de hoje, vira para ele, dando um certo puxão de orelha, dizendo, onde estão as tuas esmolas, meu bem? Se você está tão achando que eu roubei, que não pode ter sido algo ganhado, é porque você não está dando esmolas, né? Você está sempre só dando o suficiente, nunca um pouco a mais. Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Olha aqui. É um livro que realmente nos ensina muito. Quem puder depois ler o livro de Tobias. É um livro que tem vários ensinamentos para a nossa vida prática, né? Aqui, está nos colocando na parede para que nós abramos nosso coração às esbolas, às obras de justiça, ajudar, né? Além do que é só o pagamento do salário. Depois, no Evangelho, é aquela famosa passagem em que os partidários de Herodes chegam até Jesus, né? Colocando a prova. Eu devo pagar imposto ou não? Eles sempre queriam colocar Jesus na calça justa para tentar convencer os imperadores a matá-lo, né? Na época, eles eram dominados pelos romanos. E Jesus, muito sabiamente, diz de quem é a imagem que está na moeda, né? Olha, é de César. Ora, se é de César, tá aí a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Claro que um dos ensinamentos que também nós recebemos é de tentar, ao máximo, ser honesto com os impostos do governo até um certo ponto. É pecado sonegar. Claro, não vamos entrar em pormenores, porque sabemos que toda a nossa tributação é muito pesada, né? Tributa muito no salário, depois tributa em tudo que a gente compra, depois tem o IPVA, depois vem... Bem, tem pessoas que tentam, dentro de uma certa forma, sair um pouco, sair um pouco do pagamento de imposto. Bem, posso falar, é tudo pecado? Não sei. Partindo do ponto que já tem a injustiça de tanta tributação e pouco retorno, a gente não pode dizer de uma forma geral que todo mundo que às vezes por alguma coisa não paga o imposto, sei lá, o médico que atende. Ele não vai, muitas vezes ele não pega o dinheiro que ele dá consulta e vai lá declarar que recebeu, né? Mas de uma forma geral, só negar não querer pagar imposto acaba sendo pecado também, né? A gente tem que lutar para ser o mais honesto possível, dar a César o que é de César. Sem entrar nos pormenores de cada um. Não dá para a gente... Cada um tem que rezar, ter sua intimidade com Deus e ver até que ponto, né? sempre lutar para aproximar o máximo possível da não sonegação. E depois, dar a Deus o que é de Deus. O mínimo que nós temos que dar a Deus é a nossa vida. O mínimo. Porque tudo vem dele. Tudo. Absolutamente tudo. Ele não quer parte. Uma das características de Deus ser perfeito é que Deus não consegue se dar em parte a nós. Por quê? Porque se Deus é perfeito, quando Ele se doa a nós, se Ele doasse parte de si, parte de si, indiretamente Ele estaria retendo algo para si. Ora, Ele não tem necessidade nenhuma de reter algo para si, porque Ele é a plenitude de tudo, né? Nós sim, quando eu ajudo alguém, Lucas, eu ajudo uma parte, porque eu preciso reter muito para mim. Eu como criatura, Deus não. Deus quando se doa, Ele se doa completamente. totalmente. Então, o mínimo que Ele espera de nós é que nós pelo menos, pelo menos, lutemos para nos doarmos também, completamente para Ele. Eu estou falando lutar, porque não é tão simples e fácil. Nós que somos egoístas, estamos acostumados a reter nosso tempo, né? A gente dá um pouquinho do tempo para Deus, o nosso ganho, a gente dá um pouquinho para a igreja, o nosso tempo, tudo, para se entregar completamente a Deus, é só um ato heróico do Espírito Santo, de quem realmente se abre. Então, dar a Deus o que é de Deus é dar a nossa vida. Se você não deu a sua vida, ah, padre, aí vem aqueles que sempre, então quer dizer que eu tenho que entregar tudo? não, quando eu digo dar a vida, é você dar as rédeas da sua vida, é você deixar o Espírito Santo conduzir e Ele vai te dar sabedoria em todos os aspectos da sua vida. Tem pessoas, por exemplo, que tem uma esquizofrenia espiritual, é uma coisa na igreja e é outra no trabalho. Em cidades maiores, pessoas que trabalham de executivo, isso acontece muito. quando no meio do trabalho aparece uma dúvida moral, não, você é católico? Alguns respondem, não, eu não misturo religião com o meu trabalho, eu sou imparcial, não, não, não é porque eu sou católico que eu vou colocar influência católica na decisão, aqui, eu sou imparcial. Isso é muito comum. Ora, uma criatura dizendo que ali a parte de religião, o que que está acontecendo então? A religião é como se fosse um apêndice da vida. Para você se sentir bem o seu sentimentozinho, ali você não se entregou completamente a Deus. É uma falsa religião. O político, não, eu vou votar a favor do aborto, porque aqui eu não vou influenciar, deixar influenciar eu ser católico. Como assim? Como assim? Então, a pessoa que se entrega completamente a Deus, sua vida tem que mudar completamente. Onde você estiver, mesmo que seja sozinho no meio do mato, um cristão sozinho no meio do mato não comporta igual um que não é cristão no meio do mato. A forma de pensar, a forma de lidar com a natureza, a forma de se comportar, tem que ser diferente. Por isso que hoje não precisa tanto de sinais exteriores como o Antigo Testamento, né? De não comer carne de porco, de fazer tais ritos, porque Deus confia que a nossa vida moral seja completamente diferente de quem não é cristão. isso é o mínimo, é o mínimo, seja no trabalho, seja na política. E há e daqueles, há e daqueles que separam a sua vida do trabalho e da política da moral cristã a qual se diz. Porque o julgamento vai ser muito maior. Brincar com Deus, né? Então, e fechando como esse salmo, né? Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Seja onde lá você estiver, sua descendência será forte sobre a terra, abençoada as gerações dos homens retos. Ele não teme receber notícias más. O homem está em Deus, não teme receber, porque confia em Deus. Seu coração está seguro. quem vive uma religiosidadezinha superficial não tem as graças que vêm do alto. Então, vamos pedir que São Justino, que foi Marte, o imperador Marco Aurélio mandou decapitá-lo pela verdade que ele brigava, né? Que São Justino nos ensine a ser verdadeiros e lutar pela verdade, seja lá onde estivermos, seja aqui, seja no trabalho, seja na política. Não tem como separar. Não existe a separação moral daquilo que Deus nos ensina, que é o nosso fabricante, e o que nós, como criaturas, devemos agir. São Justino, rogai por nós. Vamos ao ofertório. O que é o que é o que é 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 Obrigado.